Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos uma vez ao meu canal. Por favor, deixa aquele like para mim. Se não for inscrito e gostar aqui do conteúdo, não esqueça de se suscribir e deixem algum comentário para mim, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo, vai ser desses últimos lançamentos da Bruna Tavares. Eu trouxe aqui para vocês, essas últimas cores de batom BT Lux que ela lançou. Foi lançado também o BT Mirror. Já sei também que muitas de vocês devem estar se perguntando o mesmo que eu. Como será, ele é referente a esse aqui da Fenty Beauty. Vamos ter comparações. Já adianto que eu não consegui, né, esperar fazer o vídeo e já dei uma olhadinha aí pra ele. E, bom, vocês vão ver aí no vídeo. E eu não consegui me... como é que é? Não consegui aguentar, né? E eu comprei as cinco cores dos BT Shimmer Blush. São cinco cores. São Tulum, Bali, Malibu, Madagascar e Noronha. Tá bom? Então, vamos começar. Eu já preparei minha pele pra esse vídeo não ficar tão longo, né? Então, vamos começar aí. Eu vou começar pelos blushes. Aí, por último, a gente coloca o iluminador e faz a comparação. Tá bom? Ok, essa aqui é a apresentação da caixinha. Vem com esse espelhinho, que é o logo, né, da marca, da Bruna Tavares. Por trás ele é assim. Aí, especifica a fórmula, né, do blush. E aqui vem escrito as bolsinhas e a data de validade. Eu vou ler por aqui. Gente, eu vou ler esse pequenininho. O BT Shimmer Blush é um blush ultra suave e macio. Sua fórmula foi feita com pigmentos micronizados, opacos e cintilantes. Essa mistura garante cor... Bom, essa mistura garante uma cor delicada e um glow radiante que se mezcla com a pele, proporcionando efeito natural e permitindo construção de camadas. Tá? Vamos ver a textura dele também. Então, eu vou começar aqui mostrando pra vocês. Tem dois tons aqui que eles são muito parecidos, que é o Noronha e o Malibu. Muito parecido, você vai ver. Essa aqui é a apresentação da caixinha. É transparente, com esse azul metalizado. Nessa nova embalagem que a Bruna Tavares fez, que vem assim o blush e o iluminador, eu só tenho um blush e um iluminador. Eles são do mesmo tamanho, tá? Aqui, ó. O mesmo tamanho. Quem tiver esse blushzinho ou iluminador, são do mesmo tamanho. Tá? Essa aqui é a cor Noronha. Essa aqui é a cor Malibu. Assim, a simples vista, o Noronha e o Malibu parecem iguais. Mas quando eu coloco a iluminação, agora aqui eu tenho a iluminação da minha penteadeira, eu consegui ver que não, que eles são diferentes. São bem próximos um do outro, mas o Noronha, ele puxa mais pra um laranja, um color alaranjado, como um coral. E esse puxa mais pra um fundo rosa ou violeta. Violeta não, Malba. Malba seria. Rosa ou Malba. Esse aqui já é o Bali, esse aqui já é bem diferente a cor, puxa mais pra um vermelho. Tô tentando pegar a melhor iluminação pra vocês enxergarem. Esse aqui é o Madagascar, já ele é bem laranja mesmo. É pra quem gosta de um blush bem laranja. Todos eles são bem cintilantes. Esse aqui é o Tulum. Nossa, que lindo. Esse me fez lembrar o Gloss Bomb da Fenty, o Hot Chocolate. Olhem essa que coisa mais linda. Pra peles escuras, né? Mas pra peles clarinhas também dá. Vocês vão ver. A gente vai... Eu vou fazer funcionar. E esse aqui é o Betemiro. Que a embalagem dele é assim, a fruta corneia aqui. Quando chegar agora de colocar ele, de colocar ele, aí eu faço aquele comparação com a da Fenty Beauty, tá? Então, vou começar aplicando o mais clarinho. Ok. De esquerda pra direita. O primeiro é o Noronha. O segundo é o Malibu. O terceiro é o Bali. Esse quarto é o Madagascar. E esse último é o Tulum. Ok. Esse aqui agora é com a iluminação do meu banheiro. Aquela luz vermelha, né? O primeiro é o Noronha. O segundo é o Malibu. O terceiro é do meio, né? O do Bali. Esse quarto é o Madagascar. E esse aqui último é o Tulum. Gente, me desculpem aí pelos swatches, tá? Porque eu não sou muito boa nessa. A primeira vez que faço isso, eu fiz aqui nessa parte aqui do meu braço, tá? Eu, o primeiro tequicinho, eu fiz com a iluminação aqui de cores frias, né? Da minha penteadeira. E a outra eu fiz com a iluminação do banheiro. Com aquela mistura de branco, luces brancas com luces amareladas, tá? Agora vamos botar aqui pra jogo pra ver como fica aqui nas bochechas, tá? Então, naquela mesma ordem, eu vou colocar aqui. Quando eu tava passando o dedo pra fazer os swatches, a textura dos blushes, ele é um pó mais... tem uma textura suave. Não é uma textura seca, não. Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu pincel. Esse aqui é o Noronha. Eu já selei minha pele com o pó compacto da Bruna Tavares, tá? Bom, ele descarrega bem a cor aqui no pincel. Não esfarela. Bem que eu falei que a textura dele é um pó, mas é... Não é seca. É uma textura... Não sei, uma textura como se fosse em gel. Não sei, me fez lembrar a quem tiver aquela paleta de beca com Chloe. Tem essa textura, assim. Que não esfarela. Não... Pimenta muito bem, tá? Eu tô caprichando mais pra vocês conseguirem enxergar as tonalidades, né? Esse aqui é o Noronha. Vou limpar o pincel pra aplicar aqui o... Qual é esse? O Malibu. Agora vou pegar aqui... Colocar o Malibu com o outro lado do pincel que tá limpo. Descarrega muito bem a cor. Gente, o Noronha e o Malibu, eu acho ele é muito parecido a cor. Não sei aí na câmera, mas em pessoa... Eles têm, sim, aquela cintilância dourada, puxa pro dourado, muito linda. Esse aqui é o Noronha e esse aqui é o Malibu. O Malibu e o Noronha. Agora vou experimentar o Madagascar e o Bali, tá? Vou tirar isso aqui. Ok, tô fazendo isso aqui pra ver... Se com a parte detrás da câmera dá pra ver alguma diferença. Gente, essa escorreia é o ver igual. Nesse lado de aqui é o Noronha. Ups. Sorry. Nesse lado aqui é o Noronha. E desse lado aqui é o Malibu. Ok, troquei meu pincel aqui. Peguei esse aqui daquele que tizinho roxo da Macrylan. E agora vou experimentar de um lado esse aqui, o Madagascar. E do outro lado, vou experimentar esse aqui que é o Bali. Esse aí se vai dar pra ver a diferença. Vou colocar primeiro o Madagascar. E aí E aí E aí Vou limpar aqui agora para pegar do outro lado, pegar meu papel. Ok, do outro lado do pincel, eu vou pegar esse aqui, o Bali. É, como era de esperar, dá para ver a diferença do Madagascar para o Bali. Ok, esse aqui é com a câmera, de trás, né, do celular. Esse aqui é o Madagascar. E esse aqui é o Bali. Ok, agora vou tirar esse daqui e vou colocar o Tulum, tá? Que ele é o mais escurinho, o mais indicado para as peles escuras. Mas Lázara nasceu na pele equivocada. E eu quero colocar ele, tá? Ok, agora vamos experimentar esse aqui, Tulum. Peguei um pincel novo. Esse pincel aqui, ele é de sedas naturais. É, sedas naturais. Esse pincel não é bom. Meu Deus, manchou. Essas sedas não são boas. Já fica aí a dica, tá? Deixa eu pegar o outro. Tá, peguei essa aqui da Marimaria. Gente, caraca, com sedas naturais manchou toda a sedas naturais. Então, essa aqui é sintética. Agora sim. Nossa. Fica toda manchada. Bom, eu dei uma limpada aqui de leve. Relevem essa parte aqui. Não ficou legal. E vou usar esse pincel aqui, que esses aqui, eles são mais meus preferidos para eu aplicar blush. Esse tipo de sedas, assim. Então, vamos ver. Esse aqui, eu venho aos poucos, porque ele é feito para pele escura. Então, ele é bem pigmentado. Aí, eu venho aos poucos e vou construindo as camadas, tá? Engraçado, essa cor mancha. Será que porque não é para minha pele? Nossa, mas é uma cor tão linda. Ai, parece que ele é meio um soco. Confesso que essa era a cor que eu estava mais empolgada. Para usar. Mas eu senti dificuldade aplicando esse blush. Acho que aí, vocês viram. Eu apliquei com esse pincel. Eu tentei com esse pincel. Primeiro, de sedas naturais, que não deu certo. Manchou. Olhem os pincéis. De diferentes tipos de sedas que eu experimentei. Com o que é melhor conseguir trabalhar? Com a pele selada. Ah, eu selei minha pele. Eu selei com o pó da Bruna Tavares. Com o melhor que eu consegui trabalhar. Essa cor do Lume. Foi com esse pincel da Mariana Saad. O MS2. Acho que por ter esse formato, consegui ir construindo. Mas a pele branca, ele mancha. Tudo bem. Ele foi feito para uma pele escura. Mas o blush tem que funcionar. Tanto como para a pele escura. Ou seja, esses blushes. Assim, para a pele negra. Para a pele escura. A pele média escura. A pele negra. E retinta. Eles tem que funcionar para uma pele clarinha. Porque o pigmento aqui é muito pigmento. Então, quem tem pele clarinha é só vir aos pouquinhos e ir construindo. E fica bonito. Porque eu já fiz isso com muitos blushes. Eu separei aqui para vocês um pequeno exemplo. Que não é pelo fato de que você quer botar um blush escuro ou uma pele clara. O blush foi feito para a pele escura. Não é assim. Os blushes. As companhias, né? Eles fazem para dar um note para a pessoa. Os maquiagens. Mas você pode usar do jeito que você quiser. Então, aqui. Esse blush da The Balm. Ele foi feito para a pele escura. Isso aqui não é para uma pele clara. E ele funciona muito bem em mim. Muito bem. Esse aqui da Mariana Saad. O Acot Cherry. Ele foi feito mais para uma pele média e uma pele escura. Mas eu consigo usar perfeitamente ele. Esse aqui da Paiote. Quando eu comprei. Estava escrito que ele é para pele escura. E esse aqui esfuma que é uma nuvem. Nossa, muito bom. Esse aqui da Impala. Também. É para pele escura. Pele média, pele escura. Esse aqui não é para uma pele clara. Porque quando eu comprei ele. Eles tinham de pele clara. Que é aquelas cores sem cor. Tenho esse outro aqui também da Impala. Que ele é óbvio. Que ele é para uma pele escura. E eu consigo usar eles muito bem. Inclusive. Um dos meus blushes preferidos. É da Impala. Baratinho. Nossa, muito bom. Gosto muito. E ó. Esse aqui próprio. Da Bruna Tavares. A cor de tulipa. Que foi os primeiros blushes que ela lançou. Eu consigo trabalhar com isso muito bem. Ele é para pele escura. Agora, eu acho que é devido ao tipo de fórmula. Que ele... Eu não consegui trabalhar direito com essa cor. Essa é a cor de Tulum. Lindíssima, lindíssima. Mas bom. Eu vou continuar tentando com outros tipos de pincéis. Eu tenho mais pincel. Aí ele tem que dar certo com algum pincel. Mas com esses aí que eu experimentei. Ele manchou. Ele não... Vocês viram eu aplicando. O resto das outras quatro cores. Elas aplicaram muito bem. Agora, essa aqui. Mas tudo bem. Vou aplicar ela agora nos olhos, né? Aplicar com o dedo mesmo. Nossa, ele fica lindo. No olho. Ok. Ele descarrega melhor a cor com o dedo. Nossa, essa cor é lindíssima. Tá. Agora, vamos para o BT Mirror. Que essa é a caixinha da apresentação dele. Aqui. Ah, é assim. Tem escrito Bruna Tavares. E aqui atrás a indicação. O BT Mirror é um produto multiuso que possui uma combinação intensa de pigmentos brilhantes prensados em uma fórmula foil ultra macia. Oferecendo aderência e o máximo de entrega. Com apenas um toque, ilumine suas maquiagens com esse véu de brilho que reflete como um diamante cristalino. Então, vamos ver ele. Acho que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então, eu vou fazer um swatch dele. E do lado, eu vou botar o da Fenty Beauty. Esse aqui, ele é o Kilowatts. Kilowatts. Não, esse aqui é o How Many Carrots. Kilowatts? Ah, não. Kilowatts é o outro. Esse aqui é o da Fenty Beauty. Então, vamos lá. Esse é o da Bruna Tavares. E agora, eu vou pegar o da Fenty Beauty. Nossa, o da Fenty Beauty é bem macio. Esse é o da Fenty Beauty. O da Fenty Beauty, ele é sem fundo. Nossa, eu estou passando mais o dedo aqui, porque ele não tem fundo. O da Fenty Beauty. Ele é mais aquele brilho espelhado. Quando você coloca ele, dá para ver aquele espelhado. Parece que está molhado e aqueles brilhinhos, tá? Ok. Esse primeiro é o da Bruna Tavares. Vê que ele tem um fundo de pigmento. E esse aqui é o da Fenty Beauty, que ele é um espelhado com esses brilhos. Esse aqui é com a iluminação da minha pintadeira, que é toda luz fria. E agora, esse aqui é com a luz do meu banheiro, que é aquela mistura de luz fria com luz quente. O primeiro é o da Bruna Tavares. E esse aqui, esse aqui segundo, é o da Fenty Beauty. Os swatches eu fiz aqui, caraca, na minha mão, no meu braço, tá? Esse aqui é da Fenty Beauty e esse aqui é da Bruna Tavares. O da Bruna Tavares, ele tem fundo de cor. O da Fenty Beauty não tem fundo de cor. Eu vou botar aqui o da Bruna Tavares e vou botar aqui o da Fenty Beauty, pra vocês verem a diferença. Então tá, vamos botar o da... Vou botar o da Bruna Tavares aqui, com esse pincel de iluminador da Nadia Tambasco, pra Oceane. Aqui. Eu só encostei aqui assim. Nossa, ele é muito lindo. Com o pincel, ele não descarrega esse pigmento branco, sabe? Nossa, lembra muito da Fenty Beauty. Eu acho que ele descarrega esse pigmento se você tá com o dedo. Mas a gente vai fazer essa comparação aqui no olho também. Vamos ver. Então tá. Esse aqui é o da Bruna Tavares. Agora, do outro lado do pincel, eu vou colocar o da Fenty Beauty. Então tá. Agora que eu coloquei o da Fenty Beauty, eu consigo ver que ele tem um pouco de pigmento assim. Que ele deposita um pouco de cor. Da Fenty Beauty, ele é mais brilho. E aquele efeito... Molhado. Aí, tomara que vocês consigam ver. Esse aqui é o da Fenty Beauty e esse aqui é o da Bruna Tavares. Ok. Esse lado aqui é o Bruna Tavares. E esse aqui é o da Fenty Beauty. Ok. Agora, vou aplicar aqui o da Bruna Tavares e aqui o da Fenty Beauty. Não, não vou aplicar o da Fenty Beauty aí. Eu vou aplicar com o Zezo. E desse lado, eu vou aplicar com o pincel. Pra ver como fica. Até porque esse vídeo aqui é da Bruna Tavares. Não é nada de Fenty. Então, vou aplicar aqui com o meu Zezo. Ela é um fruto a cor muito lindo. E lógico, você intensifica ela do jeito que você quiser, tá? Então, ele ficou assim, aplicado com o Zezo, né? Agora, vou aplicar ele com o pincel. Com o dedo, você sempre vai concentrar mais as cores, né? E com o pincel é mais de leve. Então, com o pincel ele queda... Ele fica aqueles brilhinhos, mas você pode ir intensificando. Aqueles brilhinhos. Aqui eu intensifiquei. E fica muito lindo, muito delicado. Nossa, que lindo. Sabe o que dá pra fazer? Botar aquelas... Aquelas sombras líquidas. De Alané, da Bruna Tavares. E colocar isso por cima com o pincel. Nossa, vai ficar muito lindo. Olha aqui como ficou com o pincel. Deixa eu ver aí. Dá pra ver. Ficou muito delicado. Nossa, ficou muito lindo. Eu amei. Bom, agora... Vamos experimentar os batons, tá? Eu já fazia isso de colocar uma sombra por baixo e brilho por cima. Com esse aqui da Fenty Beauty. Por isso que tem aquela... Tem aquela... Essa manchinha aqui. Rosa, né? Eu fiz com sombra rosa. Fica muito lindo. E agora tem o da Bruna Tavares. Nossa, que lindo. Eu amei. Fica aí uma sugestão, tá? Então tá. Esse batom Betelux não é novidade no mercado, né? A Bruna primeiramente lançou umas cores. Não lembro a quantidade exata que ela lançou. Eu comprei duas da primeira coleção de cores, né? Que ela lançou. Eu tenho essas duas aqui. Eu tenho a cor... Espera aí. Que cor é isso? A cor Fram. Nossa, eu jurava que a cor Fram era mais... Cheguei. Eu tenho a cor Fram. E a cor Isis. Essa é a cor Fram. E essa é a cor Isis. Agora, ela lançou quatro cores. Ela agregou quatro cores mais a essa linha de batom dela, do Betelux. Gente, eu fiquei encantada pelas quatro cores. Aí, essa coleção se comprei... Essa coleção não, essas outras cores. Eu comprei as quatro que ela lançou. Que foi a cor Giselle, Laís, Lana e a cor Issa. Então, ele promete assim. Com fórmula italiana, extremamente pigmentada. O Betelux possui cores intensas, com textura mate, aveludada e super confortável. Você irá se apaixonar, realmente, do mercado nacional. Os melhores batons, sem dúvida nenhuma. Essa aqui. Eu só tenho um batom líquido dela, que eu me lembro agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Essa aqui é a cor Bruna. Que é a cor vermelha, né? É a cor Bruna. Desses líquidos, né? Que ela tem. É muito bom. Uma fórmula muito boa. Ah, não. Tem outro. Achei outro. Achei outro. Esse aqui é na cor Lidia. Ah, essa cor é lindíssima. Então, só tenho esses dois. Fórmula muito boa. Mas esses aqui, nossa, quando experimentei esses dois, eu fiquei encantada. Só que as outras cores não eram a minha vibe. Aí, que bom que ela se decidiu e lançou outras quatro cores. Eu vou abrir aqui agora pra vocês. Ok. Essa aqui é o Laís. Que ele é um nudicinho. Vamos ver como fica na minha pele branca, né? Que nem todo mundo nos desenho eu gosto muito, mas... Essa aqui é o Isa. Que eu já tinha experimentado. Vocês viram em um desses vídeos aí. Essa cor eu fiquei encantada. Nossa, que linda. Linda, linda, linda. Essa é o Diceu. Diceu. Diceu, né? Em português. Diceu. É um laranjão. Cheguei chegando. Bem florescente. E essa aqui é o Lana. É Lana. Eu falei Lara? Gente. Parece como um marrão. Ela descreve, né? A Bruna descreve esse como um marrão alaranjado. Então, vamos ver aí. Eu vou experimentar e a gente vai vendo, tá? Eu... 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 Usualmente eu gosto de passar... Um... Um... Um barman, né? Antes de usar esse batom. Porque ele... O mate é seco, né? Então, eu vou fazer como eu faço de costume, tá? Gente, agora... A Mariana Satt lançou esse filler primer. Nossa, é muito bom. Eu me lembro que quando eu usei o Isa, eu coloquei esse negócio aqui e foi muito bom. Eu vou fazer. Esse negócio, ele seca rápido. Então, tá. Com esse filler primer da Mariana Satt, não precisa passar nenhum balmo. Sabe? Com esse negócio, já é ótimo. Eu vou pensar... Eu vou começar pela cor mais clara, que é esse aqui, Laís. Gente, que cor linda! Eu fico encantada com essa cor aqui. Essa é a cor Laís, tá? Agora, eu vou fazer igual. Eu vou tirar agora. E vou passar esse filler primer de novo. E vou passar as demais cores pra você, tá? Esse aqui é o de Sally. Esse batom é muito confortável. Descarrega muito bem o pigmento. E essa cor aí. Cheguei chegando. Esse aqui é na cor Isa. E essa aqui é a cor Lana. Realmente, essa cor Lana aqui é o que ela tinha falado. Ele é um marrom alaranjado. Nossa, muito lindo. Gostei de todas as cores. Muito linda. Muito linda. Elas são muito bem pigmentadas. Esse toque abeludado. Muito confortável nos lábios. Muito bom. Eu sei que o valor deles é um pouco elevado. Mas vale a pena. Nem que seja você escolher seu tom preferido, né? Não tem que ficar louca igual a mim e comprar todo esse monte de cores. Eu que fico assim... Eu sou doida por maquiagem, né? Aliás, meu canal deveria ser chamada doida por maquiagem. A louca por maquiagem. Enfim. Bom, isso foi tudo, né? Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer o melhor que pensei, né? Que fosse melhor pra vocês verem bem as cores, né? Sobretudo dos blush. O performance de cada produto. Esse Better Mirror. Nossa. Eu fiquei apaixonada. Os blush eu fiquei muito apaixonada. Gostei de todos os batons. Já conhecia, né? Porque eu tinha essas duas coisinhas. Agora, esse aqui, que era o que mais empolgada eu estava, né? Que era o Tulum. Eu ainda quero experimentar com outro blush. Olhem que coisa linda. Eu quero experimentar ele com outro blush. Não. Ai, madre. Com outro pincel. Quero experimentar com outro pincel. De repente, ele com outro pincel. Não manche. A cor é linda. Não é feia. Só que ela manchou na hora de colocar ele. E eu não fui direto com a pele molhada. Eu usei... Essa... Pra usar os primeiros dois blushes, eu usei a base da Mari Maria. E se lê com o pó compacto da Bruna Tavares. Esse pocinho aqui, da Bruna Tavares. E pra experimentar os últimos três blushes, eu usei a base da Boca Rosa. Tá? E se lê com o compacto da Bruna Tavares. Então, eu não sei... Às vezes tem... Tem cores, né? Que eles não descarregam bem. A pele branca, ela é muito complicada. Ela... Ela mancha fácil. Mas... Realmente... Não sei... Se foi o produto, né? Essa cor, especificamente a cor e essa fórmula, de repente, em uma pele clara, não funciona muito bem. Porque as outras cores funcionaram perfeitamente. Vocês viram. Então... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Se quiserem dar uma olhada pra apreciarem melhor as cores, podem ir em meu Instagram. Que é Lázara Novoa. Igualzinho aqui no canal. Eu fiz um no Reels. É... O vídeo assim... O vídeozinho, né? Pra vocês apreciarem melhor as cores, né? E tem foto também de cada produto detalhado. Tá bom? Então... Muito obrigada por assistir meu vídeo. Desejo tudo de bom pra vocês. Se cuidam. E a gente se vê em um próximo vídeo, tá? Beijos. Desejo tudo de bom pra vocês.